Depois de todos os vazamentos, finalmente a Ubisoft revelou aí o seu novo Free-to-Play. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui o que eu achei de X-Defined, ok? O novo game grátis aí da Ubisoft que já tinha sido vazado há um tempo atrás, né? Algumas pessoas chegaram até a se animar com o projeto aí porque era uma nova IP que ia reunir aí Splinter Cell, The Division, Ghost Recon, lógico que chamou a atenção. Mas, no final das contas, a gente viu que não era exatamente o que a gente esperava. Vamos dar uma olhada nisso. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui, ok? Se você curte gameplays em Stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim. Tudo relacionado aos games de tiro tático, informações, notícias e tal. Então, se inscreve aí porque você tá no local exato, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, quem acompanha o conteúdo aqui no canal, né? Percebeu aí que no último final de semana, praticamente, a gente só falou de X-Defined por aqui, né? Inclusive, se você quiser saber absolutamente tudo sobre esse game, sobre mecânicas, sobre gameplay, enfim, como é que ele vai funcionar, até mesmo sobre o beta fechado que vai rolar agora no próximo dia 5 de agosto, certo? Vou deixar pra vocês, linkado aqui na descrição, as duas lives que nós fizemos, falando absolutamente tudo sobre esse game, ok? Confere lá porque tem todas as informações que você precisa pra poder saber exatamente tudo sobre esse game. Mas, voltando aqui pro vídeo, né? Realmente existia alguma expectativa em cima desse game. A gente sabe que a Ubisoft, ela tem se atrapalhado um pouco em seus últimos lançamentos aí, né? E agora, a cada novo título deles, a gente meio que fica naquela torcida, né? Pô, será que agora vai e tal? E aqui eu falo a gente fica na torcida porque a Ubisoft, ela é uma empresa que realmente eu gosto muito, né? A maior parte dos games que eu jogo até hoje são da Ubi, né? E várias franquias que eu amo de paixão também pertencem a eles. Então, assim, a Ubisoft é realmente uma empresa que eu tenho todo um carinho especial. Mas é inegável que as coisas não estão funcionando da forma como deveria lá dentro. Eu passei ontem o dia praticamente inteiro pensando em qual tipo de vídeo eu ia fazer pra poder falar sobre esse game. Eu realmente estava muito indeciso sobre ele e aí eu fui dar uma olhada na opinião da comunidade, né? Fui dar uma olhada nos fóruns, fui na página oficial do game, dei uma olhada em mais informações e tudo mais. E dei uma olhada também nos canais oficiais da Ubisoft aqui no YouTube, né? E foi aí que eu percebi que a comunidade realmente estava indo numa direção só. Ninguém gostou desse anúncio, a verdade é essa. Dá uma olhada na quantidade de dislikes que tem nos canais da Ubi. Definitivamente o pessoal não gostou disso. Claro que existem aí diversos motivos pra que essa rejeição aconteça, né? É uma questão multifatorial. Mas, pra mim, alguns são os principais, né? Vamos dar uma olhada em alguns deles aqui. Logo quando vazou a primeira gameplay, eu já fiquei meio tenso, né? Um monte de elementos de outros games e tal. Aquela sensação de, putz, eu já vi isso num game. Ou então, pô, olha isso aqui, é igualzinho àquele game e tal. Resumindo, né? É mais um game totalmente sem personalidade. E a gente sabe bem o que acontece normalmente com esses games genéricos, né? Normalmente, eles caem num limbo aí logo após o lançamento. Aliás, a própria Ubisoft já teve uma experiência bem recente, que foi o Hyperscape. Que eu também já tinha dito há um tempo atrás que ele ia flopar. Enfim, né? Já avisei que vai dar merda isso. Sinceramente, eu não sei o que é que leva uma empresa como a Ubisoft, né? Com tanto tempo de mercado e tal, a apostar tanta grana num projeto como esse, cara. Sinceramente, eu não consigo entender. Basta a gente lembrar aqui, né? De projetos como o próprio Hyperscape, que eu acabei de mencionar. Ou aquele outro mobile que saiu há um tempo atrás, o Elite Squad, né? Que também tinha o nome de Tom Clancy. Sabe? Ou tem coisas que realmente não dá pra entender. Principalmente se a gente levar em consideração que existe toda uma comunidade pedindo tanto por um novo Splinter Cell. Ou um novo Rainbow Six, no formato dos antigos, né? E com muita certeza, qualquer um desses títulos que fossem lançados, era sucesso garantido. Só se eles fossem realmente muito ruins. Mas se eles fossem razoavelmente bons, muito provavelmente eles fariam muito sucesso. E aí, claro que eu entendo que existe um nicho de mercado bem lucrativo, né? Que é esse dos Free-to-Play e Fast-Paced, como o COD, o IBF e tantos outros aí. Que é uma faixa de mercado que a Ubisoft tá querendo abocanhar de qualquer forma. Todos os anos os COD, os BF vendem horrores aí. E até o braço Free-to-Play do COD, que é o Warzone, ele gera uma receita absurda pra Activision. Então realmente a Ubisoft tá de olho nessa grana e tá querendo encaixar algum game nesse nicho aí. Mas aí eu fico pensando, se os caras eles realmente querem apostar nesse mercado, eu acho que eles deveriam minimamente elaborar melhor isso, né? É o que eu acho. Porque lançar um game totalmente genérico, com vários personagens de franquias conhecidas, achando que só isso, apenas isso, iria sustentar um game, é muita ingenuidade, né? Cadê o planejamento, Ubisoft? Cadê o critério, né? O conceito de estratégia? Não é de hoje que a gente vê a Ubisoft metendo aí os pés pelas mãos, né? Na hora de decidir qual a linha que os games deles vão seguir. São vários games aí querendo ser o que não são, a verdade é essa, né? Basta a gente pegar, por exemplo, o lançamento do The Division 2, que quando lançou parecia mais um Ghost Recon, todo mundo caiu em cima com tudo. E, ironicamente, pouco tempo depois lançaram um Ghost Recon Breakpoint, que parecia muito com o The Division 2, lotado de elementos do The Division 2. Então, não faz sentido nenhum esse tipo de coisa que eles andam fazendo, né? Eles mudaram totalmente o rumo do Assassin's Creed, por exemplo, né? Hoje o Assassin's Creed, ele se parece muito mais com The Witcher, por exemplo, do que com a própria franquia Assassin's Creed, olha só, né? Mas aí, tudo bem, esse aí eu nem vou entrar muito na questão, porque esse meio que deu certo, né? O pessoal gostou, tem ainda inúmeras pessoas que preferem os antigos e tal. Eles poderiam, inclusive, fazer uma linha paralela aí, né? Lançando dois jogos de dois tipos, um com as mecânicas antigas e um com as mecânicas mais novas. Enfim, isso aí não é exatamente o maior problema da Ubisoft hoje em dia. Mas vamos pensar, por exemplo, no que eles fizeram com o Watch Dogs, em Watch Dogs Legion, tá entendendo? Aí eu fico pensando, quem é que toma essas decisões? Mudança é importante, né? Tem que renovar mesmo, porque as franquias, elas não podem ficar sempre no mais do mesmo, né? Mas, ultimamente, a Ubisoft, ela não tem acertado em praticamente nenhuma dessas mudanças. A verdade é essa. Sem falar nessa insistência dos caras em sempre enfiar elementos de outras franquias deles. E aí os jogos, eles ficam sempre, sabe, muito parecidos, com mecânicas muito parecidas. É complicado, cara. É complicado. Eu entendo perfeitamente a Ubisoft usar o nome de Tom Clancy nesse game, né? Até porque essa é, possivelmente, a única coisa que ainda pode salvar esse jogo. Mas é impossível não fazer certas comparações aqui com outros games que levam aí determinados nomes no título, mas que não tem absolutamente nada a ver com aquele título que eles estão carregando, né? Que foi o caso, por exemplo, do Resident Evil, o Umbrella Corpse. Vocês devem lembrar, né? Que depois o próprio nome Resident Evil foi retirado e hoje ele se chama só Umbrella Corpse, né? E o próprio Metal Gear Survive, né? Que de repente no futuro aí pode levar o nome só de Survive também. Vai saber, né? No caso desse aqui, do X Defiant, ainda dá meio que pra dizer que ele usa os personagens do Clancyverse e por isso ele leva o nome do Tom Clancy. Tudo bem, como eu disse, né? Eu entendo, tudo bem. Mas quando a gente pensa em jogos baseados na obra de Tom Clancy, é exatamente isso aqui que vem à cabeça da gente, né? Enfim, esse vídeo aqui é quase que um desabafo, né? Eu realmente não espero que esse game tenha o mesmo fim do Hyper Escape, mas essa sucessão de erros da Ubisoft, sabe? Tem me deixado bem chateado mesmo. Deixem suas opiniões aí embaixo, ok? O que é que vocês acharam desse novo anúncio? Se vocês pretendem jogar esse jogo, enfim, comentem aí embaixo. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros. Dê uma olhada aqui embaixo, clique no botão Seja Membro e dá uma olhada aí nos benefícios e tal. Se acharem interessante, então tornem-se membros, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri